Minimamente três aulas, porque eu conheço pessoas que fizeram a primeira aula ou o primeiro ciclo, não tiveram resultado legal, falaram, ah, não é para mim, desisti. Agora, imagina se você desistisse de ter aprendido a falar português quando era criança. Se você desistisse de ter aprendido tal esporte na primeira queda. Se você desistisse de andar de bicicleta no primeiro tomo que você deu. Não existe isso. O aprendizado, a mãe do aprendizado é a repetição. Então, a gente precisa fixar, a gente precisa desenvolver essa nova rede, esse fio neural a partir da repetição contínua. É assim que a gente cria hábitos, é assim que a gente masteriza qualquer coisa na nossa vida se a gente repetir. Eu não vou falar para vocês repetirem aqui 10 mil horas, porque é o que gera a maestria. Mas, para começar, vocês precisam, no mínimo, repetir três vezes essa aula. Ok, cinco vezes para você ter algo já mais tangível para feedback. O ideal é acima de 10 e o comum infinito. Tá? 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 Tá?